O que é isso? A questão é, rap? Se você vai me prender, rap. Ok, mas aqui já há um problema. Eu que vou me esconder. Não está na tumba, você não está na tumba. Não, é isso minha. Uhhh! Papa, eu não estou para a minha. Não, não, não. Para você não's ter que falar com ela eu vou me esconder. Eu não estou na tumba, você não está na tumba. Aundar essa é a tuba não é isso? Não, papai, eu não estou para a minha. Nada, eu só vai falar em português. Basta falar em português. Basta falar em português. O que vai falar? O que vai falar? Não procura mais em português. Papai, você está muito longe. Ah, papai. Você está muito longe. Vamos ver. Ok, papai. O que eu não sei, não está. O que eu não sei, não está. Você vai fazer isso? O que eu não sei? Não está. Não está? Não, não, não sei. Não ser? Não sei. Não sei? Ok. Não está. Não está. Não sei, não está. Não está! Oh, onde está? Não sei, não está! Não sei, não está. Isso não conhece, papai. Não sei. Não sei. Não sei. Não está. Não sei. Não está. Vamos. Então, fala aí. Posso repetir? Posso repetir? Papa? Olha que a opinião. Não sei. Não está. Não sei. Não está. Não sei. Não está. Não está. Onde está o teu pai? Onde está o teu pai? Não sei, não está. O teu pai? Onde está o teu pai? Onde está o teu pai? Onde está o meu pai? Onde está o teu pai? Onde está o teu pai? Onde está o teu pai? O meu pai? Você será uma mãe nova? Você está confiou, não é? Tem 10 anos. Com o meu. Olha aqui. Ah! Soga! Vamos! 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 Vamos tentar resolver. Ei! Tem bateria aqui. Olha! Vamos à polícia agora. Vamos! Vamos! Olha! Você vai responder lá mesmo. Vamos! Compadre! 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 Estou a pedir desculpas, compadre! Estou a pedir desculpas! 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 Obrigado.